Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senta no da esperança. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração verde e amarelo, Bahia, nossa terra amada, estamos aqui, documentário especial no Complexo Educativo Educacional do Amado Bahia. Hoje, sexta-feira, pela tarde exatamente, 13 horas e 25 minutos, aqui no Complexo Educacional do Amado Bahia. Um projeto espetacular, uma realidade, a recuperação dos edifícios do Mata do São José, inaugurada em 1890 e 4 desativada em 1931. E a capela São José da Mata, inaugurada por volta de 1895-96, que era o santuário do Padre São José, do Padre Amado Bahia, do Coronel Francisco Amado da Seu Bahia, e também da povoação aqui do Distrito de Amado Bahia, hoje distrito, antigamente era uma povoação de Mata de São José, uma obra magnífica que vai impulsionar, com certeza, a parte educacional e também o turismo na zona rural de Mata São João. Aqui em frente, para o restaurante, com o pia, o pia de restaurante, tem um tabrado ali, o piso todo de madeira de acarandá, tabrado também as colunas de madeira de acarandá, que aumenta a umidade, tem também toda a rampa que sai lá por trás do Matador, o setor leste, aí do edifício do Complexo Educacional da Mata Bahia, o Matador São José, com certeza, que chegou a matar aí, diariamente, de 120 a 150 cabeças de gado, e anualmente, 45 a 50 mil rezes batidas desse matador. Então, a ideia do Matador do Retiro, que era o matador alternativo de Amado Bahia, que era o lugar para matar os bois, era do Estado, na época do Império, depois Colônia, e também na República, aí ele matava cerca de 5 mil cabeças de gado por ano, justamente para poder atender logo as primeiras demandas da classe média alta de Salvador. Enquanto chegavam os abates aqui nos vagões, que saiam aqui da estação, que é esse barandão aí, que está ficando bonito, beleza pura, então embarcando nesse barandão, quatro vagões, talvez cinco, com a máquina seguindo em comboio, aí para a estação privativa da calçada, de lá distribuía para mais de 321 açougues já, nessa época, quantidade de açougues, na década de 1910, está no pico, né, em 1913, 15, 16, na época do apoio, né, da década de 20, depois com o falecimento de Amado Bahia em 1924, fevereiro, 16 de fevereiro, aí dá um baque forte, depois morre outro, né, sócio empresário, que era o sogro dele, que era o Queiroz Monteiro, né, que morreu em 1929, né, pegou uma febre, na espera que é Amado Bahia, na faena de Jacob, ele passou a ser imputado no matador, então, foi para Salvador, não conseguiu registrar, faleceu ainda jovem, com 46 anos. Depois morreu também em 30, né, o Bernardino Bahia, que era o irmão de Francisco, Amado de São Bahia, que era carregado da compra dos gados, dos rebanjos, né, das feiras nordestinas, aqui do Nordeste, né, como o Mundo Novo, na Bahia, lá em Juazeiro, né, em outras localidades, inclusive, em Minas Gerais, trazia os gados aqui para poder suprir a demanda da matança de boi, aqui nos pastos, né, Mariano do Rio Jacuípe, que é essa região toda aqui, os pastos estados grandes, mais de 500 metros aqui, hoje coberto pela lâmina d'água da Barra de Santa Helena. Então, os gados ficavam aqui, descansando e engordando, para poder, então, começar os abates, né, segunda-feira, até sábado, a quantidade já divulgada de 120, no pico, 150 gados por dia, né. Potencial incrível, praticamente 90% da rede de Mato Sanzinho, adivinha, né, da cobrança de imposto, que cada rede batida aqui tem um valor, né, para poder, então, na modificação das redes, mensalmente era um bom dinheiro, que sustentava, com certeza, a marca administrativa de Mato Sanzinho, no período citado, sendo a principal fonte de renda. Vamos que vamos nessa, galera, liga aí a corrente da vitória, centro da esperança, meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração vem de amarelo, o Bahia, nossa terra amada, estamos aqui, documentando, aqui, filmando, exatamente no Complexo Educativo, no Complexo Educacional do Amado Bahia, aqui no Distrito de Amado Bahia, cidade de Mato Sanzinho, no Distrito de Mato Sanzinho, da Bahia também, do Brasil. Daqui a pouquinho, seguimento nessa filmagem aqui, na reta final da inauguração, que acontece daqui a duas semanas, mais ou menos. inversobarem no Linh Jillian, então, é claro, que acontece daqui aClunha. É claro que existe dentro do país, pois, 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 ์ afirma, pois, tienen kilóculos ciudadano. Obrigado.